Qual era o nome do rei na história de Daniel? A. Nabucodonosor B. Davi C. Moisés Resposta correta! A. Nabucodonosor O que Daniel recusou fazer na corte do rei? A. Comer a comida do rei B. Dançar C. Cantar Resposta correta! A. Comer a comida do rei Como foram chamados os amigos de Daniel quando estavam na fornalha? A. Três mosqueteiros B. Três porquinhos C. Três homens fiéis Resposta correta! C. Três homens fiéis O que aconteceu quando Daniel foi jogado na cova dos leões? A. Deus mandou anjos para protegê-lo B. Ele foi devorado pelos leões C. Ele conseguiu fugir Resposta correta! A. Deus mandou anjos para protegê-lo Quem viu uma mão escrever na parede durante um banquete? A. Daniel B. O rei C. Um anjo Resposta correta! B. O rei Como Daniel conseguiu escapar dos leões? A. Deus mandou anjos para protegê-lo B. Ele construiu uma escada C. Ele fez os leões dormirem Resposta correta! A. Deus mandou anjos para protegê-lo O que Daniel fez quando soube da lei proibindo a oração? A. Ele continuou orando a Deus B. Ele parou de orar C. Ele orou apenas em segredo Resposta correta! A. Ele continuou orando a Deus A. Ele continuou orando a Deus A. Ele continuou orando a Deus cancerscone A. Ele continuou orando a L. ?